Música 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 Eu vou pra lá, vou pra lá, vou pra lá Eu quero a Torre, eu quero a torre Não vou chegar na torre Música 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 Ah, já tem um cara lá, velho Ah, tem dois caras lá Música Já tem outra ali Aqui ó, vou pegar aqui ó Restou a doze aqui Tirou até lá Tirou até lá Tirou até lá Pux, para a clever Música Essa é a doze aqui Ai, daqui, filha da mãe Vamos a banho, velho Deixa eu ir em paz, mano Encheu o saco Já pegou minha torre Ainda vem encher meu saco Ainda vem em paz Ainda vem em paz Ainda vem em paz Mas naipinha ia bem, hein, velho Mas naipinha, velho Mas naipinha, velho Que buldega é essa? Granada de impulso, velho É boa essa granada, hein Não sei, vou pegar ela Não sei se essa granada é boa Peguei ela Vambora Essa granada é boa, time? O que essa granada de impulso faz? Caraca, faz tanto tempo que eu não jogo Que tá aparecendo umas coisas aqui Que eu nunca vi na minha vida, velho Opa, teve confrontinho aqui, hein Autos confronto aqui, hein Autos confronto Salve, Lucário Também sou seu fã Alguém sabe pra que serve essa granada de impulso aqui, velho? Vou ter que descobrir na marra Opa, malucão ali Ah, nas minhas costas, velho Tá tirado, são Não sei pra que serve Tá tirado, tá tirado Ah, nas minhas costas, velho Vamos lá. Vamos lá. É, não é tão melhor, mas é alguma coisa. Bora daqui. Simbora, meu rio. É, não é tão melhor. Mas eu devo ter deixado alguma coisa pra trás, ó. Certeza. Na correria, velho. Alguma coisa ficou pra trás. Bicho, tô longe, velho. Tô longe e eu não tenho vida pra tomar. Tenho que correr. Ô, meu pai. Corre muito. Corre muito porque eu não tenho vida pra tomar, velho. Deixei a última vida que eu tinha, eu deixei pra trás. Eu já mandei, Luciano. Já mandei. Porra, a última vida que eu tinha, eu deixei pra trás. Corre, bicho. Corre como se não houvesse o amanhã. Corre. Ah, o gás tá chegando. Tiro de sniper aqui, velho. Por que, mano? Por que aqui, velho? Deixa eu chegar do outro lado do rio Deixa eu chegar do outro lado do rio Por favor Ali é o malucão ali Tomou, tomou o head Tomou o head Cheguei, 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 cheguei Caraca, velho Preciso ir lá ver o que aquele cara tinha Ai É minhas costas não, velho Tá me tirando Onde você tá, safado? Opa 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 Já era Opa 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 Tinha que sair daqui Falou Partiu Opa Acho que eu vi um tiro passando ali Ó, outro tiro Opa, tiraram em mim Tiraram em mim aqui Desceu Partiu aqui, pra dentro Não tá vindo os tiros, velho Tem que fechar bem na cidade, mano Onde tá esse safado? Salve, Thiago Vai ter que todo mundo sair dessa bodega, velho Vai todo mundo dar cara agora Vai todo mundo dar cara agora Aqui em cima Não, não Achei Não, não Nossa senhora Quanto item, velho Eu não sei qual que eu pego Eu não sei qual que eu pego Eu não sei qual que eu pego, velho É muito item ali pra escolher Por que? Eu não sei qual que eu pego Não sei qual Eu não sei qual Eu não sei qual Tem alguma escara aqui? Nossa, tem essa missa aqui Eu não sei Não sei com que arma eu ando Ó, tem uma escara aqui Eu tô indeciso, tô indeciso Eu tô indeciso, tô indeciso Vamos descer Eu tô cheio de armadilha, pai Como eu troco essa armadilha? Nem lembro mais Eu tô indeciso, tô indeciso Eu tô indeciso Falta dois Achei Vou destruir a casa inteira Matei Matei, velho Falei que ia destruir a casa inteira, mano Olha o tanto de munição que eu tinha Jesus amado Caraca, mano Faz mais de um mês que eu não jogo essa bodega, mano Eu não joguei a Season 2 inteira, velho É nóis É nóis, velho Vamos lá Vem a estatística da partida Sete eliminações Precisão 36% Acerto 70 Acerto da cabeça 15 Cara, eu tinha muito material de construção, velho Muito material Essa vai pra gravação Transcrição e Legendas Pedro Negri